Já faz 10 meses que eu tô com a minha MT-09 e hoje eu vou falar pra vocês a realidade de quem compra um MT-09 Fala galera, aqui quem fala é o Christopher, bem-vindos a mais um vídeo, tô aqui de MT-09, essa moto sou apaixonado por ela, já faz uns 10 meses que eu tô com ela, certo rapaziada, moto foda pra caramba, muito forte, isso você já sabe né, é a Master of Tor, mas vamos lá, vamos pra realidade dela né, é uma moto extremamente forte, não dá pra iniciante certo, até no mapa B, ela tem três mapas certo, o standard que é um padrãozinho, o A que é o mais forte e o B que é o mais fraco, só que o mapa B, se você enrola o cabo, ela empina, ela empina do mesmo jeito, então ela é muito forte, por exemplo o iniciante que não sabe andar né, ele vai fazer o que? Ele vai largar ali na moto de uma vez, acelerar com tudo e a moto vai empinar, diferente da Hornet que eu tinha né, a Hornet em baixa rotação ela era fraca, então você enrolava o cabo, ela não empinava, então não é um risco pra quem é iniciante, ou seja, a Hornet eu recomendo pra quem tá começando, beleza? A MT-09 não, tem que ter bastante experiência com ela, só pra vocês terem ideia, ela é mais perigosa que uma moto carenada, porque a força dela vem embaixo ó, aqui ela é de quarta ó, olha como responde, de quarta galera, embaixo a rotação, uma moto carenada, ela demora um pouco pra encher o motor né, as quatro cilindras, essa aqui tem três cilindros, nove quilos de torque e 115 cavalos de potência, isso extremamente leve né, com 193 quilos de peso, é uma moto muito leve, então ela fica brutal rapaziada, brutal, tem que ter experiência pra pilotar ela, então essa daí é uma realidade, a MT-09 não é moto pra iniciante, mesmo que você bote no mapa B, ela ainda é perigosa, mas dá pra arriscar né, aí você deve estar se perguntando, ah, quem foi uma moto dessa? Forte, será que bebe muito? Não rapaziada, ela não bebe muito, por quê? Não sei porquê, não sei o que é que a Yamaha fez nessa moto, que ela é um andando forte galera, empinando, fazendo tudo que tem direito, ela faz 14 com litro, não sei o que é que ela tem velho, quem andando de boa faz 18, ou seja, é muito econômico, pelo que ela entrega, é absurdo galera, só pra vocês terem ideia, a CB1000, a CB1000 faz 9 com litro, é sem condição, a pessoa sempre pergunta, ah, Cris, você tinha uma roda de porquê que foi pra 09, o CERC não era ir pra CB1000? É verdade rapaziada, passei muito tempo pensando na CB1000, e na CBR1000RR, que eu gosto pra caramba, principalmente na CBR, a CBR1000 eu não gostava muito não, mas a CBR eu sempre tive um gosto por ela, só que, minha pilotagem é urbana galera, eu não pego rodovia assim como eu tô pegando agora, é mais cidade direto, se eu pego uma moto carenada é muito cansativo, então a realidade da MT09, é que a postura nela de pilotagem é muito boa, você pode fazer viagens longas com ela, que não vai cansar rapaziada, não cansa, a moto é muito confortável, tanto o banco, como a postura, certo, você fica bem sentado nela, é ótima, nossa, maravilhosa, a Honda eu ficava cansado, eu ficava assim meio deitado com a Honda, e eu cansava, sabe, as costas doiam, a mão ficava dormente, era em desvantagem, que a roda tinha muito deitada, aí imagina, uma moto carenada, aí que deve funcionar mesmo, aí por isso que eu preferi a MT09, a galera fala muito, que a MT09 esquenta, mas eu acho que é o mesmo tanto de moto grande, por exemplo, aqui ó, tá com 86 graus, não esquenta muito não, eu acho que ela esquenta menos ainda, até que a Hornet, que é 4 cilindros, que como é 3, é menos explosão, sei lá, não esquenta muito não, a pessoa fala, reclamo que esquenta, eu não sinto isso não galera, o que acontece, é encostar a canela aqui no motor, e queimar, mas aí eu botei o estante race, aí agora eu encosto no estante race, e não no motor, tá entendendo, para aí com esse problema então, mas que ela esquenta não, ela esquenta até pouco, outro motivo que eu não quis, a CB1000 foi essa, a CB1000 esquenta muito, e muito rápido, e bebe muito, aí eu, por isso que eu nunca animei para a CB1000, eu acho ela linda, mas, prefiro a MT09, custo de manutenção galera, apesar dela ser uma 900 né, sendo mais exato, 847 cilindradas, mas a MT09, então ela é considerada 900, o custo de manutenção dela, é de umas 600, eu saí da Hornet para ela, não senti diferença de gasto, na verdade, algumas peças né, eu fui comprar para ela, saiu mais barato, do que comprar para a Hornet, você não acredita, porque a Hornet é da Honda, e a Honda explora demais, as peças da Yamaha, são mais baratas, algumas né, algumas são mais caras, no final agora, meu custo está sendo bem mais baixo, com a MT09, do que com a Hornet, porque para andar forte, eu faço 14 né, a Hornet como ela só tinha potência, em alta rotação, eu só andava com o motor cheio, ela sentia potência, ela acabava bebendo mais, enfim, sempre fui apaixonado pela Hornet, mas a Hornet não era a minha moto, infelizmente, a minha moto, é a MT09, não consigo me imaginar com outra moto, então sei lá, está para nascer outra moto, melhor para mim, do que a MT09 viu galera, agora uma realidade bem chata, da MT09, que o pessoal não acha ela muito bonita, principalmente esse modelo da minha, tem gente que prefere o modelo da minha né, mas eu particularmente, acho mais bonita, o modelo da mais nova, a mais nova é mais da hora, só que eu não tinha condição, de comprar a 2020 né, que eu acho mais bonita, é 10 mil reais a mais, eu não tive condição, meu sonho é pegar aquele modelo, mas por enquanto, eu estou com esse aqui, que é 10 mil reais, para ter praticamente, a mesma moto né galera, então eu acabei pegando logo essa, que eu não tive muito custo, mas se Deus quiser, eu vou conseguir realizar o sonho, e pegar a do modelo mais novo, então para a galera, que não entende, quando eu chegava no lugar, a Cris vendeu a roda, a roda tinha mais massa, a roda tinha mais bonita, eu fico assim, mas é verdade, a galera acha mais bonita, agora que eu pintei, que eu personalizei ela, ficou mais bonita, o pessoal acha ela bem bonita agora, mas, eu acho a modelo mais novo, mais bonita, então isso é uma coisa, que quando você comprar, se deixar a originalzinha, o pessoal não vai achar, uma moto bonita, não vai, alguns vão, outros não, só quem entende, que vai achar, quem não entende, não acha não, certo, então essa é a realidade galera, você talvez chame mais, se for para chamar atenção, você vai chamar mais atenção, com a carenadazinha 300, do que com a MT-09, por que? porque ela é uma moto menorzinha, por ser leve, ela é até pequena, quero fazer o retorno aqui, valeu cara, aí ela acaba, não chamando tanta atenção, agora se você personalizar ela, nossa, tem uma dos modelos mais novo, que é a coisa mais linda galera, é por isso que eu quero pegar logo, a do modelo mais novo, essa moto é brava demais, essa é a louca, a sensação aqui, olha o freio, como ela freia forte, muito transe, não gosto de fazer essas coisas perto de carro não, olha o que é, essa daí é uma realidade da MT-09, que ela não é uma moto que chama muita atenção, mas o runco rapaziada, que runco luto, eu estou achando que o rumbo dela, está chamando mais atenção do que 4 cilindros, por que? porque é muito diferente, 4 cilindros já está acostumado, todo o tempo que você escuta, é um 4 cilindros, mas não é 3 cilindros não, uma 3 cilindros, olha o pipocado, olha isso, muito massa, aí agora, do jeito que ela está personalizada, com esse escape, com esse rumbo, está chamando muita atenção, mas é tipo, que é uma coisa que eu não ligo muito não, chamar atenção, já passou essa minha fase, quando era o mais novo sim, eu gostava mais de chamar atenção, hoje em dia não, hoje em dia eu gosto de curtir a moto, para mim, entendeu? Por isso que eu estou de MT-09, porque ela é uma moto sensacional, divertida, forte, leve, confortável, ela é perfeita rapaziada, não tenho o que dizer, só vai pecar aí um pouco na estética, que você vai ter que dar uma melhorada, a original não rola, a original ela é feinha, certo? Muito basiquinha, que o trânsito está um pouquinho mais leve, ela não precisa nem reduzir para acelerar, olha como é forte, a roda a gente já tinha que dar com o motor cheio assim, para ela ficar forte, essa aqui não, passou marcha, ela continua forte, eita que adesivo, não dá para acelerar, quando tem um espaçozinho, aí tem o fotossensor, porque tem trânsito demais, muito louco, practise, não dá para acelerar, isso perto de um carro, cortar um carro a 200 por hora, não vou fazer isso então vocês viram aí, né? 200 rapidão, velho, rapidão demais então essa é a realidade de quem tem um MT-09 moto custo baixo, potente econômica, confortável bom com bonito mas falta um pouquinho na estética certo? aí você tem que dar seu jeito pra personalizar mas mesmo assim, ela é uma moto vou fazer só porra mas mesmo assim, ela é uma moto pequenininha galera, mesmo você personalizando eu que sou grande tenho 1,78 não sou gigante, mas 1,78 e peso aí tem um carro vindo rápido estranho, vou embora e estou pesando 86kg então sou um pouquinho grande aí ela fica pequena pra mim vou mostrar a foto aí pra vocês a moto parece menor, sabe? mas enfim se for pra dizer uma desvantagem da MT-09 é só essa ah, Cristo foi mas ela só bota 225 de final é verdade, galera ela bota pouco de final porque ela é limitada aí a marca limitou essa moto então quando você faz o remap que pra desbloquear ela ela bota 270 de final rapaziada a bicha é bruta será que é a minha comida aqui? chega lá em casa então eu não preciso que eu mal boto 200 mas um dia eu vou fazer o remap provavelmente no modelo mais novo eu gosto dessa mas o meu sonho é o modelo mais novo então não tem porque eu fazer remap nessa e na outra quando eu pego a outra eu faço remap eu mal passo de 200 mesmo uma vez na vida não sou rachador não gosto de ficar tirando racha mas é isso aí ela bota em 225 você tem que fazer o remap pra desbloquear mas provavelmente se você gosta de correr o seu intuito é a velocidade final você vai pegar uma carenada certo? então é isso rapaziada essa é a realidade de quem compra um MT-09 moto incrível, galera eu sou apaixonado dá pra nascer uma moto melhor pra mim essa moto aqui é perfeita pra mim de tudo então é isso rapaziada espero que vocês tenham gostado do vídeo muito obrigado por ter assistido e até a próxima galera valeu fui